Tamo de volta, rapaziada, tamo de volta, tamo de volta no G6, tamo de volta na zona de classificação pra Libertadores, sempre lembrando que o Atlético, ele pode ser ultrapassado pelo Fluminense, né, pra vocês terem uma ideia que o Fluminense, ele tem 15 jogos, pode chegar a 16 jogos ganhando do Curitiba, se ganhar do Curitiba, bate 28 pontos também, empurra o Atlético pra trás, mas expulsa o São Paulo do G6. Então, o Atlético Paranaense, que faz um campeonato ruim, volta ao G6 do campeonato, e eu sei que, assim, é quase inevitável a gente fazer esse tipo de comentário, mas acho que é importante a gente fazer esse tipo de comentário. O campeonato, ele tá tão equilibrado, tirando o Botafogo, que o Atlético faz um campeonato de muitas oscilações, e mesmo assim, ele tá 3 pontos do segundo colocado, sabe? E esses 3 pontos do Grêmio, por exemplo, são os pontos que o Grêmio tirou da gente, com o time reserva na Arena da Baixada. Então, cara, tá tudo muito próximo. O que que passa a acontecer? Passa a acontecer que agora o Atlético, ele tem um foco mais direcionado ao Campeonato Brasileiro. E com esse foco mais direcionado ao Campeonato Brasileiro, o Atlético, ele já chega ao G6 do campeonato. Então, assim, acho que é o momento da gente deixar os tropeços pra trás, e muitos desses tropeços foram tropeços doídos, e começar a pensar numa pontuação que nos garanta mais à frente, que faça a gente se aproximar do Grêmio, e quem sabe, em algum momento, faça a gente se aproximar do Botafogo. Eu acho que o primeiro passo é se estabelecer entre esses 6. fazer uma pontuação rodada a rodada, que nessas 6 posições, o torcedor olhe, independente do time, e ele veja o Atlético. E o Atlético, ele tem um detalhe, que principalmente os times da parte de cima da tabela tem, que é um time que empata pouco no Campeonato Brasileiro. É um time que ganha bastante, é um Atlético que, por exemplo, tem a mesma quantidade de vitórias do Flamengo, tem uma vitória menos que o Grêmio, e é um Atlético que perde consideravelmente. Se você for pensar no G10 do Campeonato, eu preciso só ver o décimo colocado, que é o Internacional, o Atlético é o time que mais perdeu do G10, mas é um time que ganha bastante. Então, não tem essa questão do empate. É um Atlético que oscila entre empate e entre derrota. Mas dentro do seu campeonato, os empates não têm tanta chance. E eu acho que isso é bem legal de se constatar, sabe? Isso é bem legal de se constatar. E eu queria fazer, assim, uma reflexão com vocês, levando em consideração os times do G6, tá? Ganhamos de Flamengo, ganhamos de Botafogo. Empatamos com o Palmeiras, perdemos pra Grêmio, perdemos pra São Paulo. Eu acho que um caminho pro Atlético se estabelecer mais no G6, não é contra esses times aqui. É normal ganhar de dois, perder de dois. O Atlético é um dos poucos times que conseguiu tirar ponto desse Botafogo. Mas eu acho que o grande ponto, a grande chave da arrancada do Atlético, tá na parte de baixo da tabela. Deixa eu ver se tá certinho na parte de baixo da tabela. Subir um pouquinho mais, tentar botar entre os dez últimos da tabela. Calma aí. Do décimo primeiro ao vigésimo. Eu acho que aqui tá a chave... Décimo terceiro ao vigésimo, beleza. Vamos lá. Acho que aí tá a chave do Atlético, sabe? Porque, assim, ganhar dos times melhores que a gente, em algum momento a gente vai ganhar, em outro momento a gente vai perder. É a coisa mais natural do mundo. O Atlético não tá num campeonato de instabilidade porque ele perdeu pro São Paulo ou ganhou do Botafogo. Ele tá num campeonato de instabilidade porque ele não pontuou contra o América como devia pontuar, sabe? Ele deu mole contra o Corinthians a gente ganhou. Mas ele deu mole em outros momentos. Se o Atlético pegar os times da parte de baixo da tabela e ainda tem essa oportunidade nessa reta final e ganhar os jogos, provavelmente vai ser um Atlético que vai fazer um campeonato muito tranquilo. Porque, por exemplo, nesse turno ainda, a gente pega... Ó. A gente pega o Cruzeiro, que é o décimo primeiro, com 22 pontos. E a chance da gente ganhar do Cruzeiro na Arena da Baixada é considerável. A gente pega o Santos, que é o décimo quarto, com 17 pontos. Que também tem uma boa chance da gente ganhar do Santos. E a gente pega o Cuiabá. Cadê o Cuiabá? O Cuiabá é o décimo segundo. Então a gente pega do décimo primeiro ao décimo quarto, a gente só não pega o Atlético Mineiro. A gente pega os três. E se a gente ganhar dos três, a gente alcança uma marca de 35 pontos e faz o melhor turno que o Atlético já fez na sua história no Campeonato Brasileiro, superando 2013. Então, o olhar pra parte de cima da tabela parte também dos confrontos contra os times da parte de baixo. porque, assim, é muito difícil a gente fazer uma campanha da maneira que o Botafogo vem fazendo. Ganhando basicamente de todo mundo. Então, no retorno, a gente também tem que contar com as oscilações. Mas as oscilações, elas têm que vir nos jogos certos. Porque, por exemplo, Flamengo no Maracanã é um jogo que a gente vai ter no retorno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também faz um campeonato de muita estabilidade, mas é muito melhor você tropeçar contra o Flamengo no Maracanã e se garantir contra um América Mineiro do que tropeçar contra um América Mineiro. Porque a chance de você tropeçar contra o Flamengo no Maracanã é muito maior. Sabe? Então, assim, eu acho que vai ser um Atlético que vai aprender a jogar o Campeonato Brasileiro. Eu não sinto que essa geração de jogadores, eu não sinto que essa galera, que esse elenco do Atlético, ele saiba jogar o Campeonato Brasileiro. É um time que sabe como pouco jogar Copa. A mentalidade necessária pra uma Copa, a mentalidade necessária pra um confronto direto contra um time. Mas, acho que o Atlético vai em busca desse aprendizado pela estabilidade. Acho que o Atlético vai em busca por esse aprendizado, pela manutenção de resultados por um longo prazo. Por que o Campeonato Brasileiro é isso? O Campeonato Brasileiro não é um tiro de 17 jogos, onde a gente vai, em algum momento, é um tiro de 7 jogos, onde a gente vai, em algum momento, focar especificamente naqueles jogos. O Campeonato Brasileiro são 10 meses, 9 meses, 8 meses, onde você vai ter jogo toda semana, onde você vai ser desafiado toda semana. E você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem mentalmente, você precisa estar com o mínimo de jogadores suspensos pra que o Atlético e qualquer time esteja pronto pra competir. Então, assim, se o Atlético virar um time forte de Campeonato Brasileiro, acho que a gente só ganha. E acho que essa busca por esse aprendizado, ela tá acontecendo, principalmente depois que a gente é eliminado da Copa do Brasil. E, querendo ou não, dar uma sorte de pegar uma sequência aceitável, uma sequência contra times mais frágeis, uma sequência contra times que possam fazer com que o clube se mantenha na parte de cima da tabela, porque é o grande objetivo do Atlético. Esse Atlético, às vezes, ele pode não saber fazer o que ele busca fazer. Por exemplo, jogar um Campeonato Brasileiro da forma que ele acredita ser a melhor. Mas ele vai tentar sempre jogar esse Campeonato Brasileiro da forma que ele busca ser a melhor. Porque ele acredita ser a melhor. Então, assim, Wesley, Canóbio, Bento, Kelvin, cara, eu confio muito nesses caras e acho que, assim, pode ser uma herança a longo prazo. Pode ser uma herança pra que em 2024 a gente saiba jogar melhor o Campeonato Brasileiro. Em 2025, mas pra isso tem que focar. E, assim, quando a gente joga um jogo que não vai bem e mesmo assim ganha, me deixa muito feliz, velho. Me deixa muito, 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 muito feliz. Porque eu tenho certeza que a gente não vai jogar bem em outros momentos. E a gente vai precisar ganhar quando a gente não jogar bem. Então, significa que a gente tá encontrando um antídoto pra atuação ruim e mesmo assim pontuar. Porque quando a gente joga bem, a tendência é que a gente vá lá e ganhe. Mas quando a gente joga, mais ou menos, essa tendência, ela não existe. Então, vivendo e aprendendo no Campeonato Brasileiro é uma selva. Mas felicidade de voltar ao G6 e eu espero que até o final da competição, o Atlético não deixe mais esse local tão querido, tão desejado. Valeu! Tamo junto! Até nois!